Não, o Gustavo é um cara muito abençoado. Muito, muito, muito. Não é à toa que o Jô, pra ficar meio, é o maior do Brasil hoje. Já foi no show dele? Demais da conta, ué. Eu nunca vi ninguém fazer show igual aquele cara faz, não. Ele é diferente, né? Demais, cara. Demais. Referência. Não tem o que fazer. Você topou com o Zé Felipe também? Topei, né? Ele é virgente. Ali, cara, é um cara humilde. Simples, cara. Simples, simples, simples. Até do jeito dele falar, ele não força, não. É, eu vi ele por trás das câmeras e ele é, realmente, ele é muito simples, muito humilde, assim. É o xerox do Leonardo, cara. É o xerox do Leonardo. Cara, eu fiquei... Tá o pai, tá o filho. Eu fiquei na porta dele lá uns cinco dias. A minha intenção era chamar ele pra participar de um... Na porta da casa? Na porta da onde que ele mora. A minha intenção era chamar ele pra participar de um clipe comigo, entendeu? E no quinto dia ali, cara, os caras já tinham me expulsado ali umas cinco vezes, já. E eu bem, bem, já tava triste, já falei, cara, eu não aguento mais, cara. Os caras me expulsam, eu venho aqui, os caras me expulsam. Quando penso que não, cara, umas dez horas da noite eu tava... Cuchilando. Cuchilando, assim, no poste, lá na frente que tem lá. Aí eu segurando, assim, acorda, rapaz. Eu acordei, segundo penso que não, o Zé Felipe do lado, assim. Já desceu, já com os braços abertos. Que isso, cara. Como é que você tá? Beleza, já deixou filmando, já. Aí, galera, o bigode, não sei o quê. Ouviu a música, gostou da música. Aí a gente combinou lá. A Virginia também tava junto, filmou, todo mundo filmou. Graças a Deus, cara, deu uma visibilidade muito boa pra mim, assim. Ele me ajudou demais. É, Felipe, você vê essa entrevista, ó. Ele assiste nós, mano. Obrigado, velho. Ele é Virginia, né? Obrigado demais, sério mesmo. Me ajudou demais. Aí a gente combinou de a gente gravar uma música. Não deu certo ainda por conta de agenda, entendeu? Ele tá muito corrido. É, porque agora voltou. Mas a assessoria dele responde eu muito bem. A gente conversa de vez em quando. Os caras sempre atenciosos, sempre muito receptivos. Falou, ó, bigode, agora ainda não dá, mas calma que vai rolar. Deixa as coisas dar uma desafogada aí. Agora tá voltando, tá bem corrido. Mas, se Deus quiser, vai dar certo. No tempo de Deus, né, cara? É o tempo de Deus. Tempo de Deus, né? Você falou tudo. Você falou tudo. Ele te deu um presente? Me deu um violão. Caralho, puta merda, cara. É, puta merda. Barbaridade, cara. Ele falou assim, ó, bigode. Ele é muito bom. Ele viu meu violão lá tudo arregaçado, cara. Da chuva e do sol, sem corda. Ele falou, cara, eu vou dar um violão pra você. Vou dar um violão pra você. Eu vou lá buscar. O segurança vai trazer aqui pro senhor. Não penso que não, o segurança desceu. Voltou o violão. Cara, violão lindo, velho. Um Taylor, a coisa mais linda do mundo. Eu não desgrudo aquele violão por nada. Não, a família do Leonardo é uma família também muito abençoada. Você tá doido? O Zé Felipe é um grande exemplo de pessoa. Ô, Zé, um beijo pra você, Zé Felipe. Beijo lindo. Beijo gato, o Góris fala. Beijo gato. O Zé Felipe e a Virgínia. É o casal mais sucesso da internet. Tá doido, cara. Ali deu certo demais. Eu acho incrível que os maiores artistas são os mais humildes, cara. Eu também acho. É muito massa isso. Eu já conheço muita gente. Eu já vi que os mais humildes são os maiores. Tipo assim, eu já topei com o Gustavo Linho, com o Zé Felipe. Cara, eles são demais. São humildes demais. Exemplo de humildade. Exemplo. E eu acho que esse é o caminho, né, cara? O cara que não tiver humildade, ele se recusa a aprender, né, velho? É. Isso aí fica a dica aí, viu, moçada? Porque é a humildade que abre as portas, na verdade. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Tinha um amigo meu, ele começou a namorar, cara, e tava todo mundo curioso de saber quem que era essa namorada dele. A mulher dela. E ele não queria falar, cara. Tava com vergonha. Não queria falar, ninguém sabia, ele se escondia muito. Não, mas tô namorando, mas ninguém sabia. Rapaz, eu vou cantar a música pra você entender. Pode fazer. O desenrolo. O desenrolo. Porque a gente tava tão curioso de saber, o nome da música é Curiosidade. Você é, né? Segura. Galera, presta atenção nessa letra com todo respeito. Tem uma história que aconteceu com um amigo meu, entendeu? Então, eu resolvi. É amigo mesmo? É amigo mesmo. É amigo mesmo. Eu gosto de contar o que acontece na minha vida, na vida dos parceiros, e gosto de musicar tudo. Então, ficou mais ou menos assim, ó. E aí, galera? Gostaram do corte? Então, compere aí a nossa entrevista completa.